Tô pegando ranço já do Gustavo, porque toda semana é um óculos novo, que que é isso, Gustavo? Ah, a gente ganha, né, cara? Viu? Acho que eu vou ficar sócia da fábrica dos óculos. É, porque assim, quando a empresa te propôs, ah, eu quero um, espero que tu venda a minha lente, né? Sim. Aí tu tem que me provar. Tu tem que saber. Tu tem que me provar que tu é boa, né? Então, eles nos deram, né? Deram um par de lente pra mim. Varilux. Varilux. E deram a mais top, né? E eu tô adorando, muito boa mesmo. É, é importante quando a gente vende, a gente ter experiência. É, saber falar, explicar e dizer os benefícios, né? E a Varilux tá de parabéns. A Embrapol, que é a nossa parceira, tá de parabéns. A Daniela também, que é a nossa querida gerente. Então, de parabéns, a lente é muito boa. É, viu? Por isso que eu falo com tanta propriedade da fábrica dos óculos. Porque como eu só uso a fábrica dos óculos... E vai continuar, sabe? Eu posso falar assim, ó, com todo o orgulho e toda a certeza de que a fábrica dos óculos é a melhor, né? Tentamos. Não, tentam, conseguem. E hoje, ó, gente, pra provar isso pra vocês, a fábrica dos óculos veio nos trazer a solução pro dia dos namorados. Dia dos namorados chegando. E a fábrica dos óculos já separou tudinho aqui, ó. Trouxe exemplos maravilhosos, incríveis, que eu gostei de todos. Eu acho que o Gustavo se inspirou em mim quando montou essas bandejas. A gente compra um, gente, um óculos solar e o segundo sai com 50% de desconto. Ou seja, tu tá comprando pra ti e pra pessoa que tu ama. Pode parcelar em 10 vezes também, né? Em 10 vezes. Em 10 vezes. E se a gente for assim, ó, uma esposa muito querida, o marido ainda dá os dois pra gente. Claro. Tu não acha? Eu acho que sim. Acho que aí também pode trocar, né? Também pode trocar. Eu tenho certeza que é isso que tu vai fazer com a Cintia. Assim eu espero. Eu tenho certeza que o Flávio vai fazer isso comigo. Assim, claro. O que que tu acha, Gustavo? Dois a gente quer. E daí já facilita no preço, não é? É isso aí. E aí, gente, tem modelos aqui incríveis, todos eles maravilhosos, atemporais, escolhidos a dedo. Olha aqui. É, esse. Isso aqui é um luxo, né? Isso é um luxo. Daí vamos ver, Gustavo. Tu que separou, me separa aqui os que tu acha que vão ornar comigo. O Armani, ó. Também a gente ama. Temos também... Ó, um tartaruguinho. Eu sei que tu gosta de um tartaruga. Gosta de um tartaruga. Eu quero um Monzon, porque eu sou fã da Monzon, porque a Monzon, além de óculos lindos, tem um preço único de R$351,00, né? R$357,00. R$357,00. Onde que tem o Monzon aqui? Ali. Esse aqui é? Esse. Ah, esse aqui falou minha língua, ó, gente. Agora um óculos assim, ó. Estiloso. Bonito. Maravilhoso. Combinado com teu cabelo, sim. Não, combina com tudo. Me diz uma coisa, Gustavo. Atendimento domiciliar mediante a receita. A receita. Tem que ter a receita. O Gustavo, pessoalmente, vai até você. Ou então, a gente quer visita lá na fábrica dos óculos, na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. E lá você é atendido por especialistas. Sim, porque o Gustavo é formado em ótica, não é, Gustavo? Trinta e nove anos já. Trinta e nove anos? Trinta e nove anos? De ótica e estamos aprendendo ainda. Ainda tá aprendendo? A gente aprende sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E a fábrica dos óculos, gente, tem as melhores marcas, os melhores preços e a melhor condição. Dez vezes no cartão. Nós esperamos você lá. Você já está sabendo que na fábrica dos óculos, quem faz a sua compra para o dia dos namorados, também ganha um presentão. Na compra de um óculos de sol, você ganha 50% no segundo óculos. E eu vou mostrar para vocês os que eu escolhi para esse dia dos namorados. Este aqui, ó, que eu achei bárbaro. E este aqui. Agora fica a pergunta que não quer calar. Será que eu vou entregar os dois? Depois eu conto para vocês, mas eu estou pensando em ficar com os dois para mim.